Olá, buscadores dos vídeos perdidos, eu sou Camilo Coutinho e você está em mais um... Olá você, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Play de Prato, eu sou Camilo Coutinho e esse é o nosso programa de terça-feira chamado Tecneira, e sim, eu cortei o cabelinho, você vê, não temos mais aquele capacete maravilhoso aí pra segurar o fone, mas as informações continuam com a mesma qualidade e veracidade pra você. E hoje no Tecneira, você já deve ter visto aí no título, eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito simples, muito rápida pra você poder encontrar os seus vídeos no Facebook. E é isso que eu vou te mostrar hoje através dos operadores de busca do Google. Vamos lá comigo! Então se a gente fala de busca, a gente cai nos motores de busca, mais especificamente aqui no Google. Então eu estou imitando aí na tela um buscador como se fosse o Google e eu vou digitar aí qualquer palavra. A palavra que você coloca no Google vai trazer uma busca geral pela internet. Isso você já sabe, isso eu não precisava estar falando aqui pra você. Como que funcionam os operadores de busca? Os operadores de busca funcionam em um momento que ele vai ajudar você a refinar essa busca. Então, por exemplo, se eu vou lá e digito site dois pontos, seusite.com.br, por exemplo, site dois pontos camilocoutinho.com.br, site dois pontos playdeprato.com.br, O que eu estou falando pro Google? Eu estou falando pro Google que ele vai buscar resultados gerados dentro do meu site. Certo? Então se eu coloco lá site dois pontos, o site que eu quiser, ele traz pra mim todos os resultados de dentro desse site. Segundo operador de busca aqui que a gente vai ver, site dois pontos, seu site, no final eu dou um espaço, ponho menos a palavra que eu quiser. Pra que serve isso? Pra que eu busque resultados dentro desse site, exceto com essa palavra, ou seja, menos essa palavra. Ou seja, eu posso buscar dentro do site do camilocoutinho.com.br, todos os resultados, menos os resultados que tiver em YouTube, ou menos os resultados que tiver em Facebook, ou menos os resultados que tiver em Camilo. Pode ser. E o terceiro é um coringa. Eu uso, no meio da minha busca, um asterisco. Então, receita de asterisco frito. Esse asterisco é um operador coringa. Então eu posso, quero buscar alguma coisa sobre tudo que é frito aqui no caso. Então pode ser receita de frango frito, receita de macarrão frito, receita de bolinho de chuva frito. E aí ele vai trazer pra mim todos esses tipos de operadores de busca. Então só pra gente recapitular antes de ir pra prática. Eu tenho o site dois pontos, que ele traz os resultados de um determinado site, menos a palavra-chave, pra excluir esse termo da minha busca, e o asterisco, que é um elemento coringa, que ele vai buscar combinações coringas junto com a palavra-chave que eu colocar. Agora vamos lá pro Google pra gente fazer isso na prática. Então vamos aqui no Google. Site dois pontos, playdprata.com.br, eu vou pegar todas as páginas que o Google indexou do playdprata. E eu posto aqui, ó, segunda, terceira página é contato. Eu venho aqui no final, dou um espaço, menos, contato. Ou seja, eu quero todas as páginas que indexaram que não tem a palavra contato. E ele vai trazer nenhuma, porque todas as páginas do Rodapé tem contato. Muito inteligente, Camilo. Vamos botar menos Camilo. Tem várias páginas que não tem a palavra Camilo. Ou seja, de 35 que tinham lá, só 6 não tem a palavra Camilo. Mas Camilo, você falou que ia me ajudar a encontrar vídeo no Facebook. O que que isso me ajuda? Simples. Se você sabe que digitando site dois pontos você consegue entrar dentro de um site, e o Facebook é um site, se você digitar site dois pontos facebook.com, você tem aí tudo que o Google indexou do Facebook. E aí você põe barra vídeo, ele indexa, ele traz pra você a página de vídeo. Olha só que legal. Mas tem muita gente ainda. O que que você faz? Dá um espaço e procura a palavra-chave que você está procurando. Então, por exemplo, eu quero saber somente vídeos sobre churros. Espacinho churros. Quando eu dou o Enter, ele traz pra mim vários vídeos sobre churros. Então é só eu clicar aqui nele, e ele vai me mandar diretamente para um vídeo que a Tastemade fez falando sobre churros. Posso voltar lá na busca, e tenho o prato do dia da Testemade, vamos buscar outro, ó. Mini churros na cozinha da Tati. E eu vejo mais um vídeo dentro do Facebook falando sobre churros. Certo? Uma maneira simples, prática e direta pra você buscar aí seu conteúdo. E aí, viu como é simples? Viu como é fácil? São alguns operadores que você tem que guardar pra você fazer suas pesquisas. E buscar os seus vídeos no Facebook, vídeos de referência, vídeos de benchmark, vídeos da concorrência. Vídeos do que você quiser, meu amigo. Agora o poder está em suas mãos. Certo? Vamos pipocar aqui do lado outros vídeos do Tecneira pra você também ir lá. Comenta, deixa seu like, seu comentário nesse vídeo, o que você achou dessa dica. Se você já sabia, se você quer outras dicas, se você quer mais operadores. E principalmente, o que você está achando do Play de Prata agora. Estamos aí rumo a três vídeos por semana, produzindo freneticamente pra você, meu amigo. Pra você melhorar o seu conteúdo audiovisual, pra você melhorar a sua presença no YouTube. Certo? Eu sou o Camilo Coutinho e nos vemos no próximo vídeo aí do Play de Prata Corporation. Eu sou o Camilo Coutinho e nos vemos no próximo vídeo.